Fui Dica O Diz Feito Fica Filho da puta! Desgraçado quem tu dava passando com aquela rapariga! Calma ai mulher! Não é nada a gente que ta pensando não! Tu pensou que eu sou otário, é? Que eu não te vi de seu amigo com aquelas queigas? Porra, né? Tá fumada, é? Tá doido! Que foi? Já viu briga de casal, não? Fumada é o cacete! Eu não tô é cega! Tu é muita burra! Fudeu o meu esquema! Esquema? Que esquema é isso? Que esquema é isso? Que esquema é isso? Que esquema é isso? Corra, deixa de ser jumenta, caralho! Eu tava com uma chamele com a mulher lá pra pegar uma grana! Ia jogar uma conversa mole! Dar um queijo nela, pegar um dinheiro e sair fora! Agora tu vens e falou a porra toda! A gente perdeu uma nota! Era só pela grana mesmo? Ei! Era só pela grana! Era! Era só pela grana! Tu sabe que eu faço esse negócio só pela gente! A gente! Tu chorinha! Tu chorinha que eu não soubesse ou não, viu? Eu não nasci ontem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Esse que coisa! Vem cá! Por aqui ó! Vem cá puta! Puta! Só faz isso pela gente, eu já tô aqui, relaxa! 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 E aí? O que tu conseguiu pra nós hoje? Só isso que tu quer, né? Aqui, ó! Porra do dinheiro que tá aí, ó! Rendeu, né? Porra! Claro! Eu sou pequena, meu amor, mas eu sei fazer o negócio! Eu sei! Ó! E vai pra onde? Eu vou... Vou pra janta, pra um lugar... Viu? Viu? Olha lá, hein? Olha lá! Eu tô aqui! Eu sei! 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 E eu já tô aqui se você for da__l Eu sei! Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje com ciúme ou por despeito Passar-te com o direito de querer-me humilhar Quem é isso? Quem é isso? Não é espada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sou triste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se me errei Pouco em volta Se aos quebrados Tu voltou Pra mim morreste também Foram oito anos de praça Oito anos Suportando o barco de cachaça dos operários E o suor pedido dos mendigos Oito anos Vendendo por meia hora Aquilo que era pra fazer Olha aqui Eu era casada Casada num papel Tudo direitinho Marido com um trabalhador Nunca me deixou faltar nada O que desgraçou A minha vida foi esse cara Ele entrou na minha vida Ele desgraçou Eu estou aqui Meu marido descobriu Se botou no norte da rua Eu saí sem nada Só com a roupa do povo Fui viver com ele Num quartinho aqui no céu Um desgraçado No começo Era bom demais Ai, a gente podia o dia todo Aí a porra do dinheiro acabou E a puta aqui foi pra praça Alugar o povo E deitar com aquele bêbado pedoreto Fábio de tostão Qualquer tostão Toda noite Depois do trampo Eu dava o dinheiro na mão dele Teve uma noite Que eu procurei ele em tudo que foi Pronto e nada Fui dar de cara com ele na minha cama Na minha cama Na cama Onde ele dizia que me amava Filho da puta Arrastou uma vagatuna pra minha cama A vagia de medo na minha cama Entendeu? Na minha cama Você ia fazer o que? Você Você ia fazer o que? Na tua cama O teu macho Você ia ficar de braço cruzado Vindo aquela puta areia na sua cama Não Quando eu dei por mim Quando eu dei por mim Eu já tava com a faca Eu já tava com a faca No pescoço dela Olhai, irmãos Olhai E vereis A Babilônia A seduzi-los com seu hálito embriagado E as suas promessas de luxúria Olhai, irmãs Diferências mensageiras de Satanás Nas forças dos pais E os prostíbulos Mulheres Com as almas Com as almas tão decadentes Cuja única especialidade É levar homens com as almas Aceitai Jesus Aceitai Jesus Aceitai Jesus Aceitai Jesus Aleluia Enquanto ainda há templos Pois aqueles que estão na igreja Irão herdar o reino dos céus E os que não estão Irão ganhar O inferno Aleluia Aleluia Eu escutei um aleluia Aleluia O que foi? Puta Não pode andar na igreja, não? Também sou filha de Deus Oi, meu amor Quanto tempo? Eu não te conheço Ai, não conheço, não Doze anos é muito tempo mesmo Ainda mais pra mim Tava presa E tu nem pra me visitar, né? Me mandar um lençol limpo Um bilhete Nossa Doze anos E eu lá sozinha Naquela merda Aquele tempo já passou Olha aí, sim Nem de você Tá diferente Todos os cheiros não me topam Sim, parece aquele cara Que roubava E que assaltava Pra comer Ora só Comer Era isso que ele fazia, viu? Comigo Se esqueceu também do nosso Tempo de sexo Dois Acaminhos Você está querendo me deitar, mulher Pois eu vim retrascar a memória Olha, meu amor Eu vim retrascar a memória Demônio! Essa mulher Ela está com o demônio, meu povo Demônio! Estou com o demônio Quem está aí? Eu perguntei quem está aí Ai, seu demônio Ah, eu disse Você está doido Quem está aí? Me solta É o Exu Cabela? Me solta Me solta Eu sei o que é É a pomba gira, não é? Pela boca Pela boca Você não te mata aqui Pouca Pomba gira, não é? Não sabe Me solta Me solta Pela boca Pela boca, demônio Pela boca Eu ordeiro, demônio Que você saia Eu ordeiro, demônio Que você saia Sai, demônio Sai, demônio Em nome de Jesus Eu ordeiro que você saia Pela boca Pela boca Pela boca Pela boca Eu ordeiro que você saia Pois pra mim Você já morreu Irmãos Abra suas bíblias Abra suas bíblias na paz Eu ordeiro que você saia Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida se errava Tu foste evado também Não compreendeste o sacrifício Sou triste do meu suprício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco e corta Se aos meus olhos Me for morta Pra mim morreste também Eu ordeiro que você saia I ordeiro que você saia Obrigado.